Meninas, tudo bom? Como vai? Meninas, eu tava aqui limpando a minha casa e pensando Meu Deus, tô varrendo, tenho que passar pão Acabei de fazer almoço, lava a louça, faz janta Só murmurando, né? Aí me ocorreu, gente Mas graças a Deus que eu vou ter que fazer janta Porque eu tenho que fazer na janta Graças a Deus que eu tô lavando a louça Porque teve que comer no almoço Graças a Deus que eu tô varrendo a casa Isso quer dizer que eu tenho uma casa pra morar Ter um teto pra mim ficar embaixo Ter uma cama quentinha pra mim dormir Graças a Deus que eu vou lavar roupa Porque eu tenho roupa, eu tenho água Tenho sabão, tenho energia Graças a Deus, né? É isso o nosso defeito Principalmente o meu, que eu faço muito isso Não muro, reclamo Nada tá bom Sempre quer mais E a gente tem que ser grato pelo que tem Porque tudo que eu tenho Tanta gente que queria ter o almoço Lavar a louça pra fazer a janta Tanta gente que queria ter um chão pra varrer De uma casa sua Tá certo, não é minha casa Mas tem um teto pra morar Graças a Deus Então, gente Nós temos que parar de reclamar E agradecer Ser grata Sou grata, Deus Demais Só que eu reclamo muito E isso nós temos que parar Sejamos mais gratos Menos murmuros Isso é só um pensamento que me deu E uma mensagem que me deu vontade de gravar Sejamos gratos por tudo que temos Por tudo, tudo, tudo Se temos um problema Sejamos grato por ele Porque com aquele problema Nós vamos aprender a lutar E passar aquela dificuldade Sejamos grato Certo? Valeu meninas Beijos Desculpa o desabafo Desabafo